Marcou uma era, mas principalmente, deixou toda uma geração com a pulga atrás da orelha, justamente por não ter o final explicado. Ou melhor, quer dizer, pior, de simplesmente não ter o final, pelo menos no desenho. Porque hoje falamos de... Caverna do Dragão, ontem, hoje e sempre. Mas afinal, por que de acho cancelaram Caverna do Dragão? Agora, para completar essa viagem no tempo, chegou às minhas mãos uma maravilha que eu preciso compartilhar com vocês. Querem saber? Caverna do Dragão O jogo perdido Versão brasileira Herbert Richards Já imaginou jogar uma mistura de Final Fight, Streets of Rage e Knights of the Round? Com cenários desses e outros jogos? E com cenários novos? E melhor ainda, com os personagens de Caverna do Dragão? Onde existe isso, meu Deus? Pois existe, e como existe? Tá, original não é. Mas que é maneiro, minha nossa senhora. Galera, vocês não têm noção. Existe o jogo de Caverna do Dragão. Disponível no formato Open Board, que é um tipo de jogo feito por fãs, que misturam vários jogos e personagens num só, o jogo te leva de volta pro reino. Onde você pode usar os heróis do jogo, num jogaço irado, maravilhoso, fenomenal, incrível. Nossa, fica até arrepiado. Ah, e pode jogar com três grupos diferentes. Os heróis, os vilões e os outros. Que seriam personagens secundários que aparecem no desenho. Cada um com seus respectivos chefes, finais e caminhos a seguir. Gente, sério, isso é uma obra de arte. Até a música botaram na hora de enfrentar os chefes. Saca só. Nossa, tá bom demais. Isso tá bom demais, mas vamos pra... Recomendação do dia. Vocês acham que eu vou recomendar o quê, meu povo e minha pova? Óbvio, o filme... Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. Em Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, num mundo repleto de dragões, elfos, anões, orcos e outras criaturas fantásticas, sobreviver é sempre um grande desafio. O bardo Edgin, protagonizado por Chris Pine, embarca em uma missão para resgatar uma relíquia mágica, capaz de ressuscitar sua esposa e recuperar a confiança de sua filha Kira. O homem se une a um improvável bando de aventureiros e juntos eles se arriscam entre os lugares mais perigosos e misteriosos desse universo. Dispostos a combater o mal e a derrotar as mais terríveis criaturas que surgem em seus caminhos. Entre os desafios, eles precisarão enfrentar o exército de Forge e um monte de problemas e aventuras sem igual. Ah, e uma parada sensacional no filme é que adivinha quem aparece? Isso mesmo! Eric, Hank, Diana, Bob, Sheila e Presto, que nunca fez uma mágica que preste. Estão todos eles ali, bem belos e formosos e conseguindo se dar bem nas aventuras, como sempre. Não, a Oni não está ali com eles, não. Pô, que homenagem! Sério, gente, não tem como não vibrar com essa parte do filme. Bom demais! E aí, gostou? Não gostou? Comenta! Deixe seu like se você curtiu muito Caverna do Dragão. Se você também acordava, ia direto para a TV para não perder nem um segundo do capítulo que estava rolando. Ainda que fosse a centésima vez que você via esse capítulo. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E até lá. Cuidem-se muito. Não esqueça do super importante like e principalmente se inscrever no canal. Beijo! Vem cá! E o número misterioso? Aquele que você falou lá no começo do vídeo. Cadê? Você não prestou atenção no vídeo, rapaz? Vê de novo. Tu vai ver. Falei! O número tá lá. Hora de voltar pra casa, criança. Tchau, 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 tchau Tchau.